Aqui no Literatura em Pauta, para vocês com mais uma indicação importante, vamos à obra literária Antologia Internacional Pegasi, em prose e verso, Open Lane 5, aqui ó, da Academia Alternativa Pegasiane Brasil, cuja presidente é a nossa amiga Magna Aspasia, e com certeza uma antologia que reúne todos os membros da Pegasiane Brasil, dentre eles estou também fazendo parte, e é mais uma indicação da nossa TV Channel Network para vocês. Literatura em Pauta, Antologia Internacional Pegasi, em prosa e verso, Open Lane 5, aqui para vocês. Vale a pena com certeza, literatura é aqui na TV Channel Network. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.